Pessoal, beleza? Rafael aqui, passando para fazer um breve comunicado para os amigos que já conhecem, desde 2015 eu produzo um guia de referência rápida que eu chamo de Almanac MotoGP. E para este ano, faz duas semanas, agora acabei de lançar o Almanac MotoGP 2023, que já está disponível para você poder fazer o pedido. Esse Almanac funciona como um guia de referência rápida, e ali você vai conseguir ter informações sobre pilotos, quem são os pilotos, quais são as equipes, quais são os circuitos, o calendário, a agenda de provas, o calendário de provas. E estou hoje aqui no Tarumã, bem na curva do Tala Larga, lá em cima o laço, fazendo um trabalho aqui em conjunto com o professor Carlos Barcelos, piloto. Mas, queria passar então para fazer esse comunicado, o material é esse aqui, esse aqui é o Almanac, e eu vou deixar o link aqui em cima, embaixo, em algum lugar, ou na descrição, para que você possa fazer o pedido do seu, e aí ter também esse guia de referência rápida para, quando tiver alguma dúvida, onde é que vai ser a próxima prova, está ali tudo listado, qual é o circuito, quais são os pilotos, né? Coloquei algumas curiosidades, também trouxe alguns amigos para fazer a coluna ali de temas interessantes. Então está bem legal, pessoal. Aos interessados, acessem lá. O Almanac tem um custo, é um custo simbólico, e isso me ajuda também, o valor arrecadado com a venda desse material, né? Do Almanac MotoGP 2023, serve para auxílio a uma entidade social, onde a gente faz a compra de mantimentos, e aí então os donativos, né? Então, você vai receber muita informação bacana, e ao mesmo tempo vai estar ajudando a ajudar pessoas. Um abraço, até mais!